Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Logística em Movimento. E quem está online aqui com a gente é o administrador Hélio Meirin, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do C.R.A.R.J. Seja bem-vindo, Meirin. Tudo bem? É um prazer, José. Estar de volta aqui conversando com você e com as pessoas que gostam de logística, assim como nós, é um logístico em Movimento. E o tema que a gente vai trabalhar é planejamento e controle de produção. Bom, comprar e produzir é um movimento básico, né, Hélio Meirin, no mercado. Mas como deve ser feito o planejamento desse processo para mitigar os prejuízos? Tem uma das atividades logísticas aí, né, Josué? E sempre quando a gente fala desse ponto, eu lembro lá que a gente tem uma missão aí de falar para a galera que logística não é só transporte, né? Tem uma atividade da logística aí bem bacana, chamada planejamento e controle da produção, que é considerada, principalmente dentro da indústria, como o cérebro da operação. É a galera que fica pensando, né, em o que vai produzir, como, quando, né, vai produzir ou comprar. Então, é o pessoal que fica buscando as informações relacionadas à demanda do mercado, ou seja, o que o mercado espera em termos de produto e de quantidade. Ela pega as informações lá de qual é a quantidade daquele produto que ela tem em estoque, ela vê se tem todos os insumos para produzir aquilo, e aí gera um negócio que no jargão popular lá do PCP se chama MRP, que é um sistema que busca consolidar todas essas informações e dizer, ora, você precisa produzir essa quantidade nesse momento, e para que você consiga produzir isso, você tem que comprar esses insumos aqui com essa antecedência. Então, é uma atividade de suma importância que ela é decisiva para que não sobre nem falte produto para o consumidor. E quais são os principais erros que são cometidos nessa questão do planejamento e do controle da produção? É, Josué, eu acho que a principal coisa que a gente tem que evitar é sempre nos basear em fatos e dados. Não dá mais para hoje a gente ficar com aquela ideia de que, ah, eu acho que vai vender muito, eu acho que tem estoque, eu acho, né? Então, cada vez mais a gente tem que ter sistemas de apoio à decisão que nos ajudam através de fatos e dados a gente tomar melhores decisões. Porque se não, cara, é uma quantidade de variáveis grandes, é uma quantidade de itens grandes, e se a gente não tiver esse suporte de informação por trás, pode ser que a gente deixe de escapar alguma coisa. Então, acho que a principal dica que tem é, procurem se basear em fatos e dados e procurem, ao todo tempo, estar revisando essas informações. Por exemplo, o fornecedor demorava cinco dias para te entregar uma mercadoria. E aí você se habituou com isso e nunca mais atualizou lá o seu cadastro. Só que esse fornecedor desenvolveu um CD agora mais próximo da sua fábrica e esse tempo agora é de dois dias. Você tem que automaticamente alterar essa informação, porque isso vai fazer diferença na hora lá de você planejar uma conta, por exemplo. Lembrando que o axômetro não é uma ferramenta para logística e para coisa nenhuma, né? Fatos e dados são de extrema importância. Eu não lembro lá no meu curso de administração, eu tenho uma matéria voltada para a astrologia. Foi voltada para buscar informações, né? E hoje a gente tem uma gama de informações muito grande, né? Ou melhor dizendo, tem uma gama de dados muito grande. Talvez o desafio seja transformar esses dados em informações e aí sim, gerar conhecimento. Ô, Meirinho, agora uma vez que o profissional, de repente, cometeu algum tipo de erro nesse controle, nesse planejamento, existe uma forma de recuperar e mitigar essa perda? Existe sim, ô Júlio Dué. Acho que, primeiro de tudo, a gente não deveria usar o erro como elemento punitivo, né? A não ser que tenha sido um erro proposital. Mas a gente acredita que um bom profissional, ele não erra propositalmente. Então, a primeira coisa que eu dou de dica e é o que eu faço na minha vida profissional é se em algum momento eu ou alguém da minha equipe cometeu algum erro, a gente identificar o porquê desse erro e tentar aprender para não errar de novo. E depois é ver o que a gente pode fazer para mitigar, para mitigar esse erro. Então, imagina que eu e você estávamos a trabalhar e a gente cometeu um equívoco e produziu mil unidades a mais que deveria ser produzida. Pois já está produzida, não adianta mais. O que a gente tem que fazer? Chegar lá junto na equipe comercial e falar, olha, nós cometemos um equívoco, produzimos uma quantidade a mais, o que a gente, em conjunto, pode fazer para explorar essas mil quantidades a mais? Podemos fazer algum aspecto promocional? Podemos fazer alguma coisa? Então, é sempre deixar esse tipo de informação transparente com as outras áreas da empresa. Comunicação também faz parte da boa logística, né? De nada. Agora, o Meirinho, a gente está passando esse período de pandemia e o planejamento e o controle de produção tem que ser redobrado nesse momento, né? Como o senhor enxerga essa situação? É, nós estamos vivendo, Josué, um momento ímpar aí na humanidade. Provavelmente nem eu, nem você, Deus queira que a gente não veja isso novamente, né? E isso demanda dos profissionais de logística uma busca maior pelas questões relacionadas ao planejamento e ao controle. Então, como a gente está vivendo um momento em que tem parte das operações paralisadas, né? A gente tem que ser muito mais criterioso naquilo que a gente vai produzir, naquilo que a gente vai comprar. Então, você vê só, tem algumas empresas que mudaram o foco de produção, produziam um determinado produto e mudaram para produzir álcool gel, por exemplo, porque entenderam que, nesse momento, o álcool gel era um item necessário para apoiar a população. Então, acho que hoje, mais do que nunca, é importante que as organizações tenham pessoas lá à frente da sua área de planejamento e controle de produção antenadas, né? Para que a gente não desperdice muito tempo e nem muito recurso. Numa época normal, um equívoco, ele gera um estrago, vamos dizer assim. Hoje, qualquer equívoco, pela situação que nós estamos vivendo, esse estrago, ele é agravado. Então, essa galera, ela tem hoje uma missão bastante importante de conseguir entender o que precisa ser produzido, quando, como e em que momento que isso deve ser enviado para todos os seus clientes. E nesse momento, o profissional de logística se mostra extremamente importante nesse sentido. É, Josué, eu até tenho visto que a gente fala assim, ah, hoje está funcionando as atividades essenciais, né? Hospitais, farmácias, supermercados, né? E, cada vez mais, eu fico muito contente por trabalhar em logística há muito tempo, porque a logística é uma atividade essencial. Todos esses serviços considerados essenciais e que são realmente essenciais, para eles continuarem funcionando bem, precisa ter uma retaguarda de logística apoiando esse serviço. Então, a logística, ela vem se tornando cada vez mais essencial. E eu entendo que cada vez mais vai se tornar essencial, Josué. Eu vejo que o movimento de consumo dentro do comércio eletrônico está aumentando. Então, provavelmente, a gente vai entrar num momento em que eu, você e todo mundo que está nos ouvindo vai dar mais valor ao seu recurso financeiro. E aí, cara, a logística vai ser um grande diferencial para as organizações. É, Elio Meirinho, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelas explicações sobre planejamento e controle de produção. Lembrando que controle de produção não é produzir menos, é produzir a quantidade exata, né, Esmerinho? Nem mais, nem menos, né, apenas aquele necessário. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, Josué. Te espero na próxima. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. No nosso próximo episódio, no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre manuseio de materiais. E nós aguardamos você. Até o próximo encontro. E aí 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 E aí